Eu ontem vim da gávea tão cansada, com a cabeça inchada, pois o Flamengo tornou-se a perder. Confesso que tristeza em mim é mato, pois lembro dos auros tênis, do amado Pena, Elcio e Moderato. Eu ontem vim da gávea tão cansada, com a cabeça inchada, pois o Flamengo tornou-se a perder. Confesso que tristeza em mim é mato, pois lembro dos auros tênis, do amado Pena, Elcio e Moderato. Faço sacrifício, venho na dor realengo, Flamengo, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Tenho o escudo do rumbo de ouro, não me desfaço por nada, brigo na arquibancada, se alguém me fala, em marmelada. Faço sacrifício, venho na dor realengo, Tenho o escudo do rumbo de ouro, não me desfaço por nada, brigo na arquibancada, se alguém me fala, em marmelada. Eu ontem vim da gávea tão cansada, com a cabeça inchada, Pois o Flamengo tornou-se a perder. Confesso que tristeza em mim é mato, Pois lembro dos auros tênis, do amado Pena, Elcio e Moderato. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí